Oi povo santo, e aí gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Kátia do canal Rosa de Saron, esse aqui, variedades e do canal Rosa de Saron, artesanato, gente, onde eu vou tá ensinando, gente, vai lá fazer estes lindos bonequinhos, gente, vocês sabem o que é isso aqui, gente, é copo de ó, desses negocinho aqui que a gente toma, né, que tem várias marcas. E tem um vídeo mostrando como se tira isso aqui, ó, gente, de vasilhas plásticas. E aí eu quero que vocês vão lá, se inscrevam, gente, no canal Rosa de Saron, artesanato, pra você tá aprendendo a fazer isso aqui, gente, pra dar criança, pra fazer aniversário, ó, gente, pra tá ajudando o meio ambiente a reciclar, a não tá jogando as coisas no lixo, porque são 400 anos que demora pra o plástico ser digerido, gente, pela natureza. Imagina aí, 400 anos, olha o que você pode fazer pra tá dando as crianças de presente, gente, vai lá no canal Rosa de Saron, artesanato, compartilha esse vídeo e se inscreve, porque aqui não é pra ensinar, aqui eu tô divulgando, mas vai lá, gente, se inscreve, pra você tá aprendendo como é que se faz, certo? Fica com Deus, gente, fica na paz. Fica com Deus, gente, fica na paz.